O que é o jogo do amor? Com o meu dinheiro eu comprei de tudo No jogo da vida eu nunca perdi Mas o coração da mulher querida Parece mentira, mas não consegui Ela desprezou a minha riqueza Com toda franqueza, me disse também E gosta de outro com toda pobreza E do meu dinheiro não quer convinte Nas demandas que tive na vida O dinheiro me fez vencedor Mas agora perdi a partida O meu ouro não teve valor Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador No entanto, é o felizardo Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Meu rival é um pobre coitado Meu rival é um pobre coitado Não devia ser um ganhador No entanto, é o felizardo Eu fui derrotado no jogo do amor Compreendi que nem tudo é dinheiro E nem tudo se pode comprar O amor quando é verdadeiro É de graça pra quem sabe amar Gril na TV Gril beleza, olha Modão hein